Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos o parágrafo 1673 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina. Atualmente recebo algumas cartas de irmãs que estão em outras casas e com as quais estive junto no noviciado. Essas cartas às vezes me fazem rir e me divertem. São deste gênero. Querida irmã Faustina, estamos muito tristes porque a irmã está tão gravemente doente. Mas estamos também contentes porque quando nosso Senhor a levar, a irmã vai rezar por nós. Pois pode conseguir muito junto ao Senhor. Uma das irmãs expressou-se desta maneira. Quando a irmã morrer, cerque-me de proteção especial, porque certamente a irmã pode fazer isso por mim. Outra irmã escreveu. Espero, com tanta ansiedade, que nosso Senhor leve a irmã, porque sei o que vai acontecer e desejo muito a morte para a irmã. Entretanto, eu queria perguntar o que ela pensava da minha morte, mas mortifiquei-me e respondi. Acontecerá comigo, pecadora, o que acontece com todos os pecadores? Se não me amparar na misericórdia de Deus. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Amém.